Fala, gurimitos! Tudo ok com vocês? Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao KatsuX. No vídeo de hoje, vamos para o review do episódio 7 de Sword Art Online, Alicization. Aproveitem e já me sigam nas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição. Então, sem mais enrolações, vambora pro vídeo! O episódio começa com uma das sessões Vamos Perturbar o Kirito para o Acordar! Mano, se fosse eu, eu mandava todo mundo se enferrar. É sério. E finalmente vemos Kirito e Yuzhou na cidade de Zakaria. Agora se preparem, porque acontece uma coisa que eu não imaginava que aconteceria nesse arco de sal. Que é o súbito avanço no tempo. Basicamente, os dois já tinham saído da sua aldeia já faziam dois fucking anos! Então, a transição dos acontecimentos são contadas na forma de flashbacks. Resumindo, eles foram para uma fazenda, trabalharam lá um tempo, aperfeiçoaram suas técnicas de espada, venceram um campeonato de esgrima, ingressaram na guarnição da cidade de Zakaria, entrando na Academia da Espada. Tudo isso contado em menos de dois minutos de episódio. Eu não tô nem exagerando. Eu fiquei surpreso. Sinceramente, não faço ideia de como é na Light Novel, se todos esses eventos são contados de forma normal, em vez de flashbacks. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se realmente tudo isso for obra exclusiva do anime, ele não será muito diferente do Arco Aincrado, que resumiu muita coisa no anime. Sinceramente, eu gostaria de ver tudo isso acontecer em vez de ser contado como simples eventos passados. Mas enfim, vamos superar isso, vida que segue. Enquanto caminhavam, eles encontram a senhorita Lina, que aparentemente o Yujiu tem uma pequena queda. Nem falou nada. Eles falam de coisas simples como o carregamento de compras, mas nesse simples diálogo, já foi nos explicado que Kirito e Yujiu são Pagens. Pra quem não sabe, Pagem é o termo pra designar um jovem serviçal, geralmente de um cavaleiro. Sendo Kirito, Pagem de Lina, e Yujiu de Golgorosu. Esse cara estranho aí. Kirito pergunta por que Yujiu tava de pau duro pra ela, e ele diz que Uai! Ela é linda e tem uma presença marcante. Preciso falar algo mais? Eles ficam naquele diálogo baba-ovo de Uau! Nossos mentores são tão maneiros e gostosos! Nunca vamos ser como eles! O que eu achei estranho, pois Kirito nunca foi muito de ficar endeusando ninguém. Prosseguindo. Chegando a noite. Kirito começa a ponderar sobre como funcionam os mecanismos daquele mundo, que em resumo não podem ser medidos em apenas termos numéricos. São apenas três coisas que você pode encontrar na sua barra de status. Sua vida, sua perícia em controle de objetos e sua perícia em controle de sistema. Se, por exemplo, sua perícia de controle de objetos for muito baixa, você nem consegue segurar uma arma de nível superior. Já em contrapartida, se sua perícia for muito maior, torna a arma ridiculamente leve. Já a perícia em controle de sistema está relacionada às artes sagradas. Se seu nível de usuário for muito baixo, eles só podem usar magias simples. Porém, conforme eles sobem de nível, eles podem usar magias mais sofisticadas. Em síntese, é igual a qualquer outro jogo VR. No entanto, o diferencial é que naquele mundo se podia usar a força de vontade para aumentar seu poder individual. Ou seja, o clichê mais básico de 99% dos shounens. No dia seguinte, Kirito e Lina treinam com o Kirito, perdendo. Mas Lina, que não é boba nem nada, sabe que Kirito está escondendo seu verdadeiro poder. Aí Kirito começa a sessão baba-ovo de novo, dizendo que a Lina é melhor do que ele, afinal ele nunca conseguiu a derrotar. Aí ela replica que também nunca conseguiu derrotar o primeiro da turma, o Volo Levantine. Lina fala que sabe que o estilo Aincrado era muito mais capaz daquilo que ele mostrava. Aí entra uma coisa muito interessante. Aparentemente Kirito não mostrava tudo que ele podia, porque aquela espada de madeira era leve demais. E como vimos em todos os arcos, Kirito tem uma preferência muito grande por espadas pesadas. Kirito promete que irá mostrar seu verdadeiro poder com uma espadachim, mas ele pede um tempo, pois ele quer pegar uma espada especial. Se passa a noite, aí tem aqueles dois babacas que ficam meio surpresando Kirito e Yujiu, no maior estilo treta de internet falando pelas costas. Kirito mostrando que tinha desenvolvido um gosto por montar flores, e Yujiu preocupado de Kirito recuperar sua memória e abandoná-lo. Eu não sei o que é mais impressionante. No dia seguinte, a dupla de amigos vão para o ferreiro da cidade. Lá, eles levam uma bronca do velho por estar gastando demais para fazer a espada do Kirito. Aí adivinhem. Mais flashbacks! A árvore que eles cortaram especificamente um galho dela, absorveu a maior parte das bênçãos da terra deles. Outro velho diz que ele precisa levar essa parte para o artesão da cidade para fazer uma espada para o Kirito. Ele faz a nova espada boladona do Kirito que eu particularmente achei linda, porém, contudo, todavia, Kirito só poderia levá-la de grátis se conseguir se punhá-la. Kirito vai e consegue a The Buenas e mostra uma cena que, por algum motivo, me tocou. Kirito vai para a floresta testar sua nova espada e consegue realizar uma sequência de golpes com até quatro movimentos, sendo que com a de madeira ele só conseguia dois movimentos. Ele, empolgado, tenta uma sequência de cinco movimentos. Porém, antes de começar o primeiro golpe, ele tropeça. Convenientemente, ao tropeçar, um pouco de terra cai na roupa do primeira classe lá, que reempreende Kirito e propõe um castigo, que na realidade é um duelo de espada. Eles vão para o duelo com Lina e Yujou tentando interferir, mas Kirito aceita o seu abre aspas, castigo, fecha aspas. O primeira classe bolado diz que quer duelar com as regras de uma luta de verdade. Kirito aceita e eles se encaram. E o episódio termina ali. É sério, acabou no clímax. Não tenho muitos comentários a tercer sobre esse episódio. Apenas que esse avance de tempo, sinceramente, eu não gostei. Mas não é algo que eu diga, ah, meu Deus, estragou a obra. Porém, as cenas simples desse episódio me emocionaram. Como Kirito erguendo sua própria espada, acho que isso ativou a nostalgia causada pelos arcos anteriores, de Kirito sempre querer manejar uma espada bem pesada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe o seu like, que é muito importante para o engajamento do vídeo. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! Parabéns! Parabéns!